Primeira rodada da segunda fase do campeonato pernambucano e as torcidas organizadas estão proibidas de entrar no estádio por tempo indeterminado A medida foi correta e deve ser estendida até que consigamos ter todo esse cadastramento que está sendo organizado porque daí então nós vamos ter uns jogos com mais tranquilidade sem que haja situações de violência Tranquilidade nas ruas e avenidas e principalmente na frente da sede da Inferno Coral As ausências de alguns trouxeram a volta de outros, nesse caso das famílias É um casal de tricolor chegando aqui, outro passando ali, irmãos na sede do clube e esse grupo na parada de ônibus Todos eles aprovaram a liminar da justiça Hoje nós não encontramos badernas nenhuma Tivemos assim uma oportunidade com muita calma para chegarmos até aqui ao Arruda Foi uma medida correta que foi tomada A gente precisa valorizar o futebol pernambucano E o caminho é esse mesmo, a gente tem que se cuidar Já nas arquibancadas, público pequeno 8.500 torcedores para o reencontro com o Santa Cruz Incluindo Pedro, que está com a mulher grávida e a filha Essa aqui é minha esposa, é Claudineuza E essa aqui é a minha filha, Tuliana Beatriz E essa aí? É Maria Sofia E a família espera que o tricolor apague da memória a eliminação da Copa do Nordeste O Pesqueira não é fácil, é difícil Mas eu acho que o Santa Cruz está com o elenco fortalecido E como no ano anterior, com raça, com vontade, ele consegue ganhar de novo Mas o pesqueira pretende tirar vantagem do momento difícil do Santa Cruz Vai ser um time muito forte na parte ofensiva Para tentar tirar proveito desse momento difícil que foi a eliminação precoce do Santa Cruz Entre um lanche e outro, o jogo começa O pesqueira quase abre o placar depois de uma bicicleta A resposta do Santa Cruz vem com Paulo César É um jogo duro e laicá O tricolor chega com o Jefferson Maranhão Mas é o time do interior que balança a rede primeiro A arbitragem marca impedimento Com o susto e o excesso de passes errados, o Santa Cruz deixa os torcedores impacientes Principalmente depois das chances perdidas por Paulo César e Denis Marques O pesqueira também é perigoso E aos 29 minutos, tem mais um gol anulado Para Lívio da família de Pedro Que vê Marquinho dar um drible no lado direito E Jefferson Maranhão fazer o mesmo no outro lado Mas gol que é bom? Nada E como no futebol, quem não faz leva Dadá recebe livre e coloca o pesqueira na frente 1 a 0 Festa da pequena torcida do interior E silêncio da família tricolor Atrás do placar, Marquinho cai na área e pede pênalti O juiz deixa o jogo seguir E no contra-ataque do pesqueira, Jonathan desperdiça Já nos acréscimos e com a torcida pegando no pé de alguns jogadores Nathan toca para a DM9 Que empata Santa 1, pesqueira 1 Final do primeiro tempo e Pedro aponta alguns erros Só que jogou mal no primeiro tempo Não foi um bom jogo não Mas eu acredito que no segundo tempo Com a mudança no intervalo, uma conversa Eu acho que consegue ajustar o time em campo E falando em corrigir a equipe para o segundo tempo Flávio Recife entra no lugar de Paulo César Buscar um pouquinho mais de volume de jogo pelo lado direito também Nós tivemos bem pelo lado esquerdo E quero que a gente tenha essa opção O Flávio treinou bem essa semana Vamos ver nesses 45 minutos se ele dá a intensidade que a gente espera Quando a bola rola, nada parece mudar E o pesqueira é todo pressão Depois dos sustos, o tricolor melhora E na tabela, Denis Marques quase faz o golaço Em nova chance do camisa 9, a defesa adversária afasta Para a alegria dessa família ficar completa Eles esperam um gol de... Denis Marques Se o atacante não balançar as redes Eles aguardam ajuda de outra forma E veio mesmo O artilheiro deixa Everton Heleno livre É a virada do Santa Cruz 2x1 Dessa vez, a alegria da família tricolor Com direito à dancinha do autor do gol Vai quebrar tudo aí É o parceiro do Leque Leque Da galera lá do Rio Mesmo à frente na partida O Santa Cruz passa por dificuldade Mas garante a vitória A gente é uma equipe forte Eu acho que quem entra procura Sempre está ajudando a equipe Foi o que aconteceu hoje Os atletas comemoram os três pontos Na estreia do Pernambucano Mas a felicidade maior É da família de Pedro E de outras que estavam no Arruda Que além de ver o time do coração vencer Comemoram a volta para casa sem tumulto Tudo com segurança e tranquilidade Vamos felizes Apesar de que o jogo foi um sufoco Mas é assim mesmo Começo de campeonato sempre é nervoso E estreia assim mesmo Gostei Venho mais vezes Vamos lá